Música Olá, boa tarde. Veja os destaques do NT Sul desta segunda-feira. O homem mata duas pessoas em Cachoeira do Sul e tira a própria vida em lajeado. Dois afogamentos registrados na cidade e temporada se torna uma das piores da história. Via de régua, onde o pessoal vai, tem uma areazinha que dá pé, tem uma areazinha que vai pela agua da cintura. Não custa ele dar uma testada com uma taquara, com um pedaço de pau e descobrir uma areazinha baunhável. Vamos falar de tatuagens. Tem muita gente fazendo arte no próprio corpo e os números estão aumentando. Mas e quando bate o arrependimento? Pisa da mão muito nova e por ser um lugar muito visível. É, vou mostrar pra gente. E você já está fazendo o processo de remoção, né? Sim, já está na metade do processo. Já fiz duas sessões de remoção a laser. Agora faltam mais duas pra terminar de tirar. Centro de referência em oftalmologia passa a atender municípios da região central do estado. Dengue e zika vírus, uma ameaça para todos. Nós vamos conversar com o coordenador regional de saúde sobre um tema bastante vigente, importante, indispensável e preocupante. A Aedes aegypti. A Organização das Nações Unidas fez um relatório dizendo que nós estamos à beira não mais de uma epidemia, e sim de uma pandemia em função do zika vírus e em função da microcefalia. E tem mais uma reportagem da série sobre a vida no campo. Hoje nós vamos conhecer a família Gotardo de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Na sua chácara há plantações de ameixa e caque, cultivados há cerca de 15 anos. Mas a fruta que eles conhecem bem e cultivam naquelas terras desde gerações passadas é a uva. E no quadro Nutrição, Denise Caspani destaca a importância do cultivo tradicional de alimentos para uma boa saúde. Essas e outras informações, agora no NT-Soul. A gente gosta de abrir o NT-Soul com boas notícias, mas o fim de semana foi marcado por episódios trágicos aqui em Cachoeira do Sul. Um domingo atípico na cidade, com o registro de dois homicídios. No fim da manhã, o primeiro crime foi registrado. Hugo Filippini, de 72 anos, foi executado com dois tiros no pátio de sua residência, no bairro Fátima. No começo da tarde, Adriana Silveira Linhares, de 45 anos, foi executada dentro do próprio carro, na garagem de sua casa, no bairro Medianeira. Adriana trabalhava como diarista na casa de Filippini. O suspeito, Vilnei Carlos Silveira, de 59 anos, era ex-namorado de Adriana. Ele teria fugido em direção a Lagiado. A polícia investiga os casos. Conforme a informação da Polícia Civil, foi encontrado morto no Parque Professor Teobaldo Dick, em Lagiado, por volta das 6 horas da manhã de hoje, o fotógrafo Vilnei Carlos Silveira, de 59 anos. Ele é acusado de ter assassinado ontem, aqui em Cachoeira do Sul, a ex-namorada Adriana Silveira Linhares, de 45 anos, e Hugo Filipe, de 72 anos. A polícia de Lagiado atende à ocorrência. E também na tarde de domingo, Evandro da Silva Freitas, de 21 anos, desapareceu nas águas do Arroio Amorim, próximo ao local em que as águas encontram o rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o jovem pescava no local, na companhia de um familiar, quando teria entrado na água e desaparecido. As buscas iniciaram às 5 horas da tarde de ontem e seguiram até escurecer, mas sem sucesso. As buscas foram retomadas nesta segunda-feira e devem contar com o apoio de mergulhadores do Grupo de Busca e Salvamento de Porto Alegre. E no começo desta segunda-feira, um corpo de mais uma vítima de afogamento também foi encontrado no Piquiri, aqui em Cachoeira. E ontem, uma mãe e uma filha morreram afogadas em um arroio, também na zona rural, mas no município de São Lourenço do Sul, no sul do estado, a cerca de 20 quilômetros do centro urbano do município. Segundo testemunhas, a menina entrou na água e a mãe foi atrás. A criança caiu em um buraco e desapareceu. E na tentativa de salvá-la, a mãe também sumiu nas águas. E a gente se torna quase repetitivo, fazendo constantes alertas sobre os cuidados na água. Cuidados que precisam ser redobrados, especialmente em áreas em que não há a proteção de salva-vidas. Infelizmente, as mortes estão ocorrendo todos os dias. E o que todos nós precisamos é tomar alguns cuidados básicos antes de entrar na água. Estamos falando de vida, não é? Não haverá uma segunda chance. Água no umbigo, sinal de perigo. As pessoas, conhecendo o local, se limitem a primeiro. Antes de começar a sua brincadeira, sua atividade, percorre o local primeiro. Percorre o local, vê onde ela vai brincar. Nenhum local desses sai afundando já. Via de régua onde o pessoal vai, tem uma areazinha que dá pé, tem uma areazinha que vai pela água da cintura. Não custa ele dar uma testada com uma taquara, com um pedaço de pau e descobrir uma areazinha baunhável. Antes de entrar na água, também é importante não comer alimentos pesados e, principalmente, não ingerir bebidas alcoólicas. E uma orientação que pode parecer cruel, mas é vital. Não tente salvar quem está em perigo. Entrar para fazer uma ação sem conhecimento e sem um certo condicionamento físico, a gente não aconselha, a gente não indica, porque a tendência é complicar. Os números estão aí. As estatísticas desse tipo de intervenção, elas nos mostram que é quase 100% que está errada. Então, a gente não aconselha, não orienta, a menos que se tenha alguma coisa que flutue, um objeto que boia, alguma coisa que auxilie. Que não seja só o corpo da pessoa. E depois de tantas informações tristes, uma expectativa positiva. A indústria de chocolates está mirando além do carnaval. O setor projeta a geração de 29 mil empregos temporários no país, isso só até março. Tudo para atender a demanda de produção dos tradicionais ovos de Páscoa. A associação não divulgou os números por estado. Mas essa loja em Porto Alegre, especializada em chocolates, acompanha a tendência nacional. As 12 unidades da rede empregam 60 funcionários. No dia 15 de fevereiro, outros 40 contratados irão se juntar ao grupo. A Páscoa é a principal data de vendas. A proprietária diz que o movimento no período corresponde a 30% do faturamento anual. Por isso, o investimento em atendimento extra. Segundo ela, a retração na economia não atinge o negócio. O Cacau Show cresceu. Ano passado, a gente fechou com 2 mil lojas a nível nacional. A meta desse ano é fechar com 2.233 lojas. E isso aumenta o número de contratações também. Não só nas lojas, mas na fábrica também, para suprir toda essa demanda. A secretária de Emprego e Trabalho de Porto Alegre também afirma que o momento é positivo. Na primeira quinzena desse ano, cerca de 3 mil trabalhadores procuraram emprego no Cine. 500 deles conseguiram colocação. Atualmente, o sistema da capital está com 1.500 vagas em aberto. E não somente para empregos temporários. A nossa surpresa é assim que no início de ano, quando normalmente se dá uma parada, uma estagnada, quanto a oferta e quanto a procura, as duas param por ser um mês de férias, um mês de praia, aquela coisa toda. Não. Este ano, a procura, ela continua normal, como final de ano. Então, passando pelo Cine Mauá, mais de 400, 500 pessoas diariamente. E também as colocações, né? As empresas estão ofertando. Nessa empresa que dá consultoria em recursos humanos, a seleção para os empregos temporários da Páscoa também já iniciou. Em uma semana de recrutamento, para 20 vagas temporárias, eles já receberam mais de mil currículos. Muito concorrido, muito acirrado. A gente abre vagas e a procura é muito grande. O pessoal não está faltando entrevista, está comparecendo. E aí, claro, a concorrência aumenta bastante. É, e para quem está procurando emprego, o jeito é se antecipar, né? Buscar aí a sua entrevista de emprego e tentar uma dessas vagas temporárias, especialmente para o período da Páscoa. Gente, a dengue não dá trégua. Na sexta-feira, a Prefeitura de Santo Cristo, no noroeste do Rio Grande do Sul, confirmou um caso da doença contraído dentro do próprio município. Já os números oficiais da Secretaria da Saúde do Estado apontam 15 os casos confirmados da doença no Rio Grande do Sul somente neste ano. Todos contraídos por pessoas que viajaram para outras regiões do país. O avanço da epidemia de dengue e a iminente chegada do Zika vírus preocupam as autoridades sanitárias que fizeram um balanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Isso desde o início do ano. O Boletim Epidemiológico é referente às três primeiras semanas de 2016 em comparação ao mesmo período do ano passado. Somente este ano já foram notificados 265 casos de dengue. Desses, 15 foram confirmados. Na primeira semana de 2016, foram notificados 153 casos. No ano passado, foram 23. O número de ocorrências é quase sete vezes maior em 2016. A tendência de crescimento se mantém nas demais semanas. O secretário da Saúde do Estado diz que tamanha diferença não é apenas de possíveis subnotificações de 2015. Nós acreditamos que parte desses números possam ser porque não havia a mesma preocupação no início do ano passado. Então poderia estar ocorrendo uma subnotificação. Ou até mesmo as pessoas poderiam não estar indo, não estar valorizando os sintomas e estar comparecendo nas unidades de saúde. Mas nós não podemos dizer que esse aumento se deve só à subnotificação. Provavelmente e certamente não é só a subnotificação. Há efetivamente um aumento no número de casos de dengue. O Rio Grande do Sul ainda não tem confirmação de febre chikungunya. Por enquanto, são 94 casos suspeitos. 16 deles nas três primeiras semanas desse ano. A febre zika teve 27 casos suspeitos em todo o ano de 2015. Em 2016, já são 13 casos suspeitos em apenas três semanas. Quantos gaúchos foram para o Nordeste nesse verão? Quantos gaúchos foram para o Rio de Janeiro nesse verão? Nós temos uma circulação imensa do zika vírus no Nordeste e nós já temos uma circulação importante do zika vírus no Rio de Janeiro. Quando chegar em Santa Catarina, isso vai ser mais rápido ainda. Então o que nós estamos imaginando? Que essas pessoas, quando retornarem das férias, boa parte delas já vão trazer o zika vírus circulando no seu organismo. E se eles estiverem ainda na fase ativa da doença e serem picados pelo mosquito, facilmente vai haver transmissão para outras pessoas. Na reunião de monitoramento de hoje, o coordenador do Comitê de Crise do Ministério da Saúde solicitou informações técnicas sobre o aplicativo que está sendo desenvolvido pela URGS em parceria com a Secretaria do Estado para o monitoramento dos agentes de saúde. Uma versão do recurso já está sendo utilizada pela população gaúcha. O Ministério cogita utilizar o aplicativo para os agentes de saúde em todo o país. O intuito desse aplicativo é registrar cada visita que é realizada em cada domicílio, terreno, qualquer ambiente, o que foi realizado, se havia um foco, e também as orientações de saúde administradas. Se havia uma gestante, se ela foi orientada a cuidados individuais e domiciliares. E esse assunto do zika é realmente preocupante. Na prática, todos nós corremos riscos pelo fato do vírus estar circulando pelo país com a transmissão pelo mosquito da dengue. Ainda hoje, a gente vai ampliar essa questão e mostrar como é importante cada um fazer a sua parte para evitar a proliferação do mosquito. Ainda mais nesse período de temperaturas elevadas. E depois do intervalo aqui no NTSUL, vamos falar de tatuagens. Tem muita gente fazendo arte no próprio corpo e os números estão aumentando. Mas e quando bate o arrependimento? Pisa da mão muito nova e por isso é um lugar muito visível. Para mostrar para a gente? E você já está fazendo o processo de remoção, né? Sim, já está na metade do processo. Já fiz duas sessões de remoção a laser. Agora faltam mais duas para terminar de tirar. Centro de Referência em Oftalmologia passa a atender municípios da região central do estado. E no quadro Nutrição, Denise Caspani destaca a importância do cultivo tradicional de alimentos para uma boa saúde. E ainda hoje... Nós vamos conversar com o coordenador regional de saúde sobre um tema bastante vigente, importante, indispensável e preocupante. A Aedes aegypti. A Organização das Nações Unidas fez um relatório dizendo que nós estamos à beira não mais de uma epidemia, e sim de uma pandemia em função do Zika vírus, em função da microcefalia. O NTSUL volta já! Você tem ou faria uma tatuagem? A reportagem de Paulo César Oliveira mostra o aumento de pessoas que fazem tatuagens no Brasil. Mas cresce também o número de pessoas que se arrepende. E aí, o que fazer? Nesse caso, o caminho pode ser longo e dolorido. Tamara faz uma tatuagem na perna. O desenho está quase pronto. Ela está ansiosa para ver o resultado. Mesmo sentindo a dor das agulhas na pele, a professora não desiste. A gente acostuma com a dor. É uma dor que a gente espera que o resultado fique bonito, então a gente aproveita. Você não fica preocupada na hora de, de repente, não dar o efeito que você esperava, não ficar como você queria? Sim, a gente sempre fica, né? A gente espera que fique o melhor possível, mas se fica ruim, a gente dá um retoque e fica tudo certinho. O trabalho é minucioso. Cada traço do desenho tem que ser feito de forma precisa pelo tatuador, que utiliza várias agulhas para perfurar a pele. Se eu fizer um pingo no i e a pessoa tiver a expectativa de que o pingo do i tem que ter um formato de coração, é um motivo pelo qual ela pode não gostar. E nós estamos falando de uma arte que é no corpo das pessoas, né? Então tem que ter respeito em relação a isso. O tempo de produção de uma tatuagem varia de dois minutos a três horas. E depende da habilidade do tatuador e do tipo de desenho escolhido pelo cliente. Os desenhos vão desde símbolos, nomes de pessoas, rostos ou gravuras de animais. A escolha do local onde será feita a tatuagem também é importante. Materiais como a tinta a ser utilizada devem ser bem armazenados. Além de agulhas descartáveis, outros critérios de higiene precisam ser obedecidos. E tudo sempre muito limpo com álcool, né? O que dá para lavar com água e sabão, como fios, por exemplo, que dá para ser lavado, água e sabão e álcool. Sempre usar luva, máscara, lavar bem a pele. Depois de vários retoques, a tatuagem fica pronta. E Tamara gosta do que vê. Ficou muito bonita. Ficou sensacional. O que você sente quando você olha essa tatuagem? A gente fica... Fica feliz, né? A gente fica com vontade de ter a tatuagem que a gente gostaria que... Aquela que você viu ali que você quer colocar no teu corpo. Então quando fica, a expectativa é nossa 100%. Vai fazer mais? Sempre. E de frente para o espelho, a professora confere o efeito final do desenho. Do lado de fora da sala, outra cliente já espera a vez para ser tatuada. Cerca de cinco pessoas procuram diariamente esse estúdio. A imagem de uma onda no braço é a tatuagem escolhida por Natália, que já tem outros desenhos tatuados e nunca se arrependeu de ter feito. Ah, satisfação, um desejo meu que eu estou satisfazendo, uma vontade minha e liberdade, né? De poder fazer o que eu quiser com o meu corpo. Manter uma tatuagem estampada no corpo nem sempre é bem-vinda ou bem-vista pela maioria. Fomos às ruas de São Paulo para ouvir o que as pessoas pensam sobre o assunto. O que você acha de tatuagem, as pessoas que fazem tatuagem? Você faria uma? Você tem alguma tatuagem? Não, nem faria e não gosto. Não acho legal. Ainda mais aquelas tatuagens que ficam muito expostas, assim. Não acho legal. Acha que não é bacana? Não, não é bacana. Ah, eu não gosto muito porque é algo que não dá para tirar do corpo. Eu tenho medo de enjoar. Não faria um? Ah, eu tenho até vontade de fazer, mas de filho, assim. Mas não sei se eu teria coragem. Ainda não decidi muito o que eu quero fazer, mas eu vou fazer. Uma hora da minha vida eu vou fazer. É uma forma de expressão da pessoa. Olha, antes era meio estigmatizado a tatuagem. A gente olhava a tatuagem. Hoje, minha filha tem, meus reis, eu tenho enorme. Todo mundo tem, virou. Eu, pessoalmente, não faria. Não me mutilaria para botar um adereço. Mas eu até acho que algumas são bonitas. Eu acho assim que é uma coisa que a pessoa tem que pensar muito antes de fazer, porque é uma coisa para sempre, né? Já fez alguma? Não, não. E nunca faria também. Mas a verdade é que muita gente que fez tatuagem já se arrependeu. Pelo menos é o que revela uma pesquisa nos Estados Unidos, onde a procura por remoção de tatuagens aumentou nos últimos anos. Só no Brasil, a busca para esse tipo de tratamento subiu em 40% entre 2014 e 2015. São pessoas que fizeram tatuagem em algum momento da vida e que hoje, arrependidas, recorrem à cirurgia plástica para se livrarem dos desenhos. Para este médico, na maioria das vezes, a remoção da tatuagem pode ser feita a laser, mas nem sempre isso é possível. Quebra a partícula de pigmento e essa partícula, então, é absorvida pelo corpo. Porém, em algumas situações, quando a tatuagem é muito profunda ou quando existem muitas colorações diferentes, o laser é muito menos eficiente. Nessas situações, às vezes, é indicada a ressecção da tatuagem. Você faz um corte e tira a parte de pele que está pigmentada. Segundo o cirurgião plástico, com o passar do tempo, o desenho na pele perde a forma e a coloração. Isso motiva a pessoa a buscar ajuda médica. Outras situações também influenciam na hora de remover uma tatuagem. A cabeça de cada indivíduo muda muito durante a vida. Quem não conhece ninguém que mudou de pensamento, de ideias, de valores? Então, a associação disso, quer dizer, o paciente mais maduro, ele já passou por mais coisas na vida, ele já mudou mais a sua cabeça e também tem a sua tatuagem, que já sofreu mais as ações do tempo. A autônoma Fernanda se arrepende de ter feito tatuagem. Quando tatuou o primeiro desenho, era ainda adolescente. De lá para cá, várias tatuagens foram feitas. Hoje, aos 25 anos, ela já começou o processo de remoção de algumas delas, como a do tornozelo. Além da tatuagem do tornozelo, a Fernanda também quer remover outra tatuagem. Onde é essa outra? A da mão. Por quê? Eu fiz a da mão muito nova e por ser um lugar muito visível. Vai mostrar para a gente? Aqui. E você já está fazendo o processo de remoção, né? Sim, já está na metade do processo. Já fiz duas sessões de remoção a laser. Agora faltam mais duas para terminar de tirar. Quantos anos você tinha quando você fez a primeira tatuagem? 14. E você se arrepende? Sim. Durante esse processo de remoção, que é a fase que você está, é doloroso? É muito doloroso. Na verdade, a pessoa, para concluir o processo, ela tem que querer muito tirar. Porque é muito doloroso, é queimadura de quarto grau mesmo, que faz na pele. E assim, é um tempo que a pele vai voltando, vai tomando forma para poder sair da tinta. Qual a formação que você tem hoje? Você faria uma nova tatuagem se você não tivesse nenhuma? Não. De forma alguma. E sobre esse assunto, algumas pessoas deixaram as suas manifestações na nossa página do Facebook, facebook.com.br A Morena Menezes diz assim, ser tatuado não é moda, é um estado de espírito. Ou você nasceu para ser tatuado ou não. Caso contrário, se arrepende mesmo. Já a Aline Machado Fraga diz assim, tenho e me arrependo de ter feito. Não aconselho a fazer porque os nossos gostos e estilo de vida mudam muito com o tempo. E às vezes nós nos arrependemos. E agora eu penso que nosso corpo é um bem maior que nós temos e que temos que cuidar. Quem também mandou a sua mensagem para a gente foi a Jane Almeida Marenco. Ela diz que tem quatro e não se arrepende. São tatuagens pequenas, o certo seria não fazer muito grande, principalmente no rosto. E pensar muito para não se arrepender. Fiz as minhas a primeira em 2014 e estou muito feliz. Mas parei por aí. E antes de fazer uma, tem que pensar bastante. Bom, aí portanto algumas das manifestações de telespectadores, que a gente agradece, não é? E a discussão segue nas redes sociais. É só você acessar aí a nossa página, facebook.com.br TV Cachoeira. E a região de cobertura da 8ª Coordenadoria de Saúde possui desde semana passada mais um centro de referência em oftalmologia. É no Hospital Vitor Lank, em Caçapava do Sul. O coordenador da 8ª CRS, Sérgio Rosa, conversou com a nossa equipe sobre o novo serviço e também sobre as demais especialidades de saúde disponibilizadas à população na região. Boa tarde, Helena Caetano. Olá, Daniel. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Daniel, o seguinte. A 8ª Coordenadoria Regional de Saúde tem sob sua responsabilidade 12 municípios da região. Cerca de 200 mil habitantes que recebem o atendimento e a preocupação também da Coordenadoria de Saúde com relação a atendimentos efetivos de saúde. Até agora, só a Cachoeira do Sul possuía um atendimento de referência em oftalmologia, o que mudou desde o último dia 19 de janeiro, quando Caçapava do Sul também começou a contar com esse serviço. Vou falar um pouquinho sobre isso com o Coordenador Regional de Saúde, Sérgio Rosa. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores. Foi um ganho para a nossa coordenadoria. É um projeto que já vem sendo percorrido há mais tempo. E nós tivemos a efetivação da nova contratualização da clínica da oftalma em Caçapava no final do ano. E saiu no diário oficial agora no início do ano. E a partir do dia 19 desse mês começou a atender os municípios de Encruzilhada, Caçapava e Vila Nova. Tem uma população referenciada para a oftalma lá em torno de 66 mil habitantes. Quantos municípios vai atender essa regional? A clínica de Caçapava vai atender a três municípios. E essa população é de 66 mil. Mas da oitava coordenadoria ele sai o município de Caçapava e de Encruzilhada, que é uma população em torno de 60 mil. A vantagem que eu vejo nisso é que toda a oftalma era referenciada para a cachoeira. Inclusive Caçapava e Encruzilhada vinham para cá. Isso era uma população de mais de 200 mil referenciada em um único prestador. Nós tínhamos uma certa questão de fila, nós tínhamos alguns problemas de distância de Caçapava e Encruzilhada, que com essa nova clínica vai beneficiar a população local de Caçapava e também de Encruzilhada. E vai diminuir a referência populacional para a cachoeira, que antes era em torno de 200 mil. Nós vamos ficar em torno hoje ainda de 140 mil pessoas, que tenho certeza que vai diminuir as filas nos municípios referenciados para a cachoeira. Quantas consultas estão sendo disponibilizadas em Caçapava? Vai ser 350 consultas semanais. Nesse tem um percentual que são de retorno já previsto. Pessoas que em torno de 100 consultas serão retorno. Pessoas que vão lá, fazem seu tratamento e já saem de lá reagendado para o retorno. Que tipo de procedimentos a clínica está oferecendo? Toda a chamada, só vai ficar a alta complexidade que não. Toda a média complexidade será feita lá. Inclusive cirurgias de média complexidade. A alta complexidade é quando há um deslocamento de retina, que são procedimentos mais complexos. Aí não. Aí são clínicas especializadas. E aí só Porto Alegre mesmo. É o que acontece também com o Cachoeira. Aqui em Cachoeira do Sul, com a abertura deste novo centro de referência em Caçapava do Sul, reduz o número de atendimentos ou não? Eu acredito que o atendimento em si não, porque nós temos um contrato com o Cachoeira, que esse contrato se mantém. O que vai acontecer? Ele vai beneficiar a população que vai ser atendido mais rápido. Vai agilizar o atendimento. Vai agilizar o atendimento. Nós tínhamos uma certa fila de espera que vai diminuir a quantidade de população e vai ter um atendimento mais rápido. Eu acredito que em um curto espaço de tempo nós vamos estar zerada a nossa fila. O que é muito bom, né? O que é muito bom. Eu acho que essas novas referências, elas precisam acontecer. Nós estamos pleiteando também a Otorrino, que pudesse vir para a nossa regional, que nós não temos. Nós hoje, nós contamos com duas médias complexidades de traumato, que está no HCB e uma encruzilhada. A questão da média complexidade de traumato, as filas quase zeraram. O serviço melhorou. Mas nós continuamos com esse problema seríssimo na alta complexidade de traumato, que aí nós somos referenciados à Santa Cruz, que a nossa coordenadoria toda não tem uma referência. E é um outro pleito meu, como coordenador, estamos buscando outro Estado. Mas aí não depende só do Estado, nós dependemos de um prestador se habilitar. Nós temos um bom relacionamento com o HCB. Até já falei com o Luciano, com a possibilidade de mais um serviço. É que estamos passando uma certa crise financeira, uma certa dificuldade financeira na área da saúde. Os hospitais também, uma certa dificuldade de investimento. Mas são projetos que a gente busca como coordenador e toda a equipe da coordenadoria de saúde. Toda a saúde, ela está se organizando em cima de referências. Nós tivemos uma reunião em Porto Alegre organizando a rede de referência em oncologia, para evitar que nenhum município esteja desvinculado à rede. Porque aí, quando a nossa região, ela prioriza os municípios da nossa regional, das referências. É claro que se não estiver vaga, ou melhor, se estiver sobrando vaga, nada impede. Aí tem um sistema de regulação estadual que pode trazer pessoas de outra região. Isso também funciona na questão de leitos, de UTI. UTI neonatal, nós temos aqui. Mas, se a nossa UTI estiver cheia, que é a referência da nossa coordenadoria, aí ela cai na central de leitos e a central de leitos procura, em todas as outras coordenadorias, em algum lugar que esteja sobrando um leito, para ser encaminhado. Esse é o sistema de regulação que está funcionando na área da saúde. Essa é uma construção que, ao longo dos anos, vem desenvolvendo. Apesar de a gente ver tantas críticas, sim, mas eu acho que a saúde, como um todo, ela vem melhorando. Todas as reuniões que eu falo, até eu comento assim, eu fui fazer meu primeiro exame de sangue, eu tinha 18 anos. A minha mãe foi fazer a primeira mamografia dela, eu imagino que ela tinha uns 50 anos. Hoje não, hoje nós temos um acompanhamento, desde que nós temos uma saúde que vai se organizando. É claro que o recurso sempre vai se exigindo mais e as dificuldades vão aparecendo financeiramente. Mas eu também vejo que nós temos um avanço muito grande nas imunizações, em todos os programas de governo na área da saúde, cada governo vai fazendo uma parte e a saúde vai tendo uma referência melhor, vai tendo um desenvolvimento melhor. Entre erros e acertos, ela vai evoluindo. E isso vem beneficiar e aí a prova está o crescimento populacional em cima de uma longevidade maior. Ok, nós ainda vamos continuar conversando, tá bom? Ainda hoje no NTSU, nós vamos conversar com o coordenador regional de saúde sobre um tema bastante vigente, importante, indispensável e preocupante, a Aedes aegypti. Daniel é com você, voltamos daqui a pouco. Ok, obrigado, Lena. Daqui a pouquinho, portanto, a gente fala desse assunto importante, que é o papel de cada um no combate à dengue e também ao zika vírus. Nós vamos falar agora de nutrição. A nutricionista Denise Caspani relaciona sustentabilidade e saúde. Vamos ao comentário. Olá, tudo bem? Assim, as formas de produzir e distribuir alimentos vêm se modificando de maneira desfavorável para a distribuição social de riqueza, autonomia de agricultores, proteção dos recursos naturais, a biodiversidade e produção de alimentos seguros e saudáveis. Aumentam os sistemas alimentares que operam baseados em monoculturas, que fornecem matéria-prima para a produção de alimentos ultraprocessados ou para rações usadas na criação intensiva de animais. Esses sistemas dependem de grandes extensões de terra, do uso intenso de mecanização, do alto consumo de água e de combustíveis, do emprego de fertilizantes químicos, sementes transgênicas, agrotóxicos e antibióticos, e ainda do transporte por longas distâncias. Completam esses sistemas alimentares grandes redes de distribuição, com forte poder de negociação de preços em relação a fornecedores e a consumidores finais. Por conta disso, perdem força sistemas alimentares centrados na agricultura familiar, em técnicas tradicionais e eficazes de cultivo e manejo do solo, no uso intenso de mão de obra, no cultivo consorciado de vários alimentos combinados à criação de animais, no processamento mínimo dos alimentos realizados pelos próprios agricultores, ou por indústrias locais e em uma rede de distribuição de grande capilaridade, integrada por mercados, feiras e pequenos comerciantes. Isso é sustentabilidade. Esse é o meio de manter a produção de alimentos sem destruir o nosso ambiente, sem esgotar nossas reservas naturais. O acesso a informações confiáveis sobre características e determinantes da alimentação adequada e saudável, contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer escolhas alimentares e para que exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. O Guia Alimentar para a População Brasileira, o qual já citei no outro programa, além de trazer essas informações, aborda justamente sobre a relação da produção e distribuição dos alimentos e a sustentabilidade. O Brasil é um dos únicos quatro países de um total de 81 que elaboraram guias com recomendações sobre uma boa dieta, abordando a preocupação com o meio ambiente, de acordo com um estudo divulgado no último mês. Além do Brasil, Alemanha, Suécia e Catar incluíram nas suas cartilhas de nutrição a questão da sustentabilidade ambiental. Na cartilha brasileira, as orientações pedem um maior apoio à agricultura familiar. O estudo, realizado por especialistas da rede de pesquisa sobre clima e alimentação, mostra como esses quatro países compartilham mensagens similares sobre a necessidade de moderar a produção e o consumo de pescado e carne. Essa mesma rede propõe estudos para avaliar também o impacto ambiental dos produtos lácteos e os processados com grande quantidade de açúcares, gorduras e sal. Bem, precisamos ser responsáveis com o planeta em que vivemos para que as nossas próximas gerações, filhos, netos e bisnetos, encontrem um mundo habitável. Esse é o meu recado de hoje. Tenham uma boa tarde e até a próxima semana. Cachoeira do Sul Cachoeira do Sul com bastante calor e possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde. As temperaturas variam entre 21 e 37 graus. Para amanhã, terça-feira, a previsão é de muita chuva, 85 milímetros, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Já para a quarta-feira, a meteorologia indica tempo estável. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta segunda-feira. Previsão de pancadas de chuva isoladas nas regiões sul e oeste do estado. O dia será de muito calor em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 38 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 39. Em Passo Fundo, no norte do estado, 34 graus. E em Santa Maria, na região central, 38. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 32 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 33 graus. E em instantes, aqui no NTSul, nós voltamos a falar sobre os casos de dengue e de zika vírus. E não se engane, todos nós corremos risco. Nós vamos conversar com o coordenador regional de saúde sobre um tema bastante vigente, importante, indispensável e preocupante, a Aedes aegypti. A Organização das Nações Unidas fez um relatório dizendo que nós estamos à beira, não mais, de uma epidemia, e sim de uma pandemia em função do zika vírus, em função da microcefalia. E tem mais uma reportagem da série sobre a vida no campo. Hoje vamos conhecer a família Gotardo de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Na sua chácara, há plantações de ameixa e caque, cultivados há cerca de 15 anos. Mas a fruta que eles conhecem bem e cultivam naquelas terras desde gerações passadas é a uva. Fique com a gente, o NTSul volta já já. O NTSul já está de volta e voltamos com uma atualização. Foi encontrado há instantes o corpo de Evandro da Silva Freitas, de 21 anos. Ele estava desaparecido desde ontem, ele pescava com um familiar e caiu nas águas do Arroio Amorim, aqui em Cachoeira do Sul. E foi encontrado, portanto, o corpo de Evandro da Silva Freitas, de 21 anos, a 50 metros da foz do Arroio Amorim. Foi encontrado pelo corpo de bombeiros aqui de Cachoeira do Sul. Febre amarela, dengue, zika vírus e chikungunya. Todas essas doenças têm em comum o mesmo transmissor, o mosquito Aedes aegypti. E muito mais do que ações governamentais para combater o mosquito, são necessárias ações individuais de cada cidadão. Lena Caetano. Pois é, Daniel. O tema é bastante importante, é indispensável que se comente e por isso também a preocupação da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Nós vamos continuar conversando com o Sérgio Rosa, que é o responsável pela 8ª Coordenadoria. Sérgio, o que tem sido feito em função do combate ao Aedes aegypti na região? A todos os nossos telespectadores, é um tema de interesse a cada um. Às vezes se passa despercebido. Hoje o Aedes aegypti é um problema não só dos governos, é de cada cidadão, é de cada pessoa que está escutando nós. E eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, que desse a devida atenção e a devida preocupação que temos nesse fato. O Aedes é uma realidade regional. A nossa coordenadoria, nós tivemos, o ano passado, uma armadilha positiva na região de Sobradinho. Nós já tivemos armadilha positiva também em Cachoeira e no município de Encruzilhado. Mas todas as armadilhas foram monitoradas, foi criado, foi delimitado um raio, tivemos um cuidado. Mas onde, para a população entender melhor, o Aedes aegypti vem sendo monitorado em função da dengue. E as pessoas não deram a devida importância a ele. A saúde como um todo, a termo de país, investe milhões no controle do Aedes aegypti e a preocupação era a dengue. Enquanto no nosso estado não existia casos, não existia confirmação, a população não se interessou. Nós existem, dentro da vigilância, armadilhas, pontos estratégicos em todas as cidades, que são monitoradas semanalmente. Tem pessoas que trabalham, que vão lá, fazem a coleta, ver se tem larva. Essa larva vem para o laboratório. Em laboratório, ele se diz se é o Aedes aegypti ou não. E a gente quer sempre que não seja. Só que não é só o prefeito, o vereador, o secretário, o governador. Hoje a luta é de todos nós. Se você fizer, se eu fizer, mas o nosso vizinho não se importar com o terreno dele, ali vai estar um foco, ali vai estar um criadouro, que amanhã ou depois vai se proliferar pela cidade inteira. E as pessoas só vão dar a devida atenção agora em questão da associação ao Aedes aegypti à microcefalia. A microcefalia já é uma realidade nacional. Existem mais de 3.500 casos notificados. Nós estamos fazendo um trabalho, nossa coordenadoria, de conscientização nos municípios. Já fizemos em Sobradinho, já fizemos em Cruzilhada. Em Sobradinho foi uma reunião muito boa, nós botamos mais de 100 pessoas na Câmara de Vereadores. Lá estavam prefeitos, secretários, agentes comunitários de saúde, lideranças de comunidade, para nós trabalharmos na conscientização de toda a população. Cada pessoa tem que ser consciente, porque se hoje ele não cuidar uma garrafa, um balde, um pneu atirado em um terreno, amanhã ou depois vai estar uma criança microcefálica que pode ser de responsabilidade do terreno dele. Em alguns municípios, em outras regiões, já existe legislação até para punição para proprietários de terrenos que não estão sendo limpos. Sérgio, você me disse, antes de começarmos essa gravação, uma coisa que eu achei interessante, que durante essas palestras está havendo um tratamento de choque para que as pessoas realmente percebam e saibam o que é a microcefalia, o que é necessário para que seja evitado isso, e o que está acontecendo hoje no Brasil e que a maioria das pessoas só vê na TV e pensa que aqui não pode acontecer. Nós temos a ideia que isso acontece com os outros, isso não acontece com nós. A Organização das Nações Unidas fez um relatório dizendo que nós estamos à beira não mais de uma epidemia, e sim de uma pandemia em função do Zika vírus, em função da microcefalia. Vocês já imaginaram o que vai representar para a sociedade 3 mil casos de crianças microcefáricas? Muita coisa. Olha a situação que impactua em famílias. E por que isso está acontecendo? Por irresponsabilidade nossa. Por um mosquitinho, gente. Mas então, assim, eu acho que a população tem que parar de culpar o governo, porque o governo tem que fazer, o governo tem que fazer. Não, o governo não tem mais o que fazer, cada pessoa que está assistindo tem que fazer. E não adianta depois chorar ao ver uma criança microcefálica de um parente, de um filho teu, um neto, se tu não fez a tua parte. Aí já aconteceu. Então vamos fazer agora a nossa coordenadoria, ainda graças a Deus nós não temos o Aedes aegypti, nós temos uma equipe aqui, e aqui eu tenho que parabenizar a toda a nossa equipe, pelo trabalho que é feito. Os agentes de campo não tiraram férias, estão até julho, sem tirar férias, vão trabalhar direto. O grande problema que nós vamos ter é agora, janeiro e fevereiro, a temperatura agradável, a Aedes aegypti, ele precisa de 18 graus acima para a eclosão dos seus ovos, e a contaminação nós vamos ter a posterior. Então as pessoas, hoje nós estamos na produção do mosquito. Agora é a hora de prevenir. Agora é a hora de prevenir. Se cada um, agora, terminou a sua reportagem, vai no seu pátio, vai no seu quintal, veja o seu vasinho de plantas, se não tem água depositada, vai lá no fundo, não tem uma garrafa aberta com água depositada dentro, não tem um pneu jogado na frente da sua casa, e não adianta eu pensar, não, vou fazer do meu portão para dentro. Não, é um problema social de todos nós, e não podemos querer que o governo haja em todas as ruas, em toda situação. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser cidadão, vamos ter uma cidade mais limpa. Quando tudo isso acontecer, nós vamos ter uma infestação muito menor, não só do mosquito, não só o escorpião que pode vir junto, a barata que pode vir junto, nós vamos ter limpeza maior. É a questão de saúde que vai melhorar com essa, se toda a população se unir nesse sentido, na questão da higiene, no capricho, na limpeza de cada terreno. Sérgio, eu acho que é sempre interessante quando o pessoal fala em água acumulada, em pneus, em garrafas, enfim, que o mosquito gosta de água limpa, né? O pessoal sempre pensa em água suja, aquela coisa, o mosquitinho também, ele põe suas ovinhas, suas larvas ali, na água limpa também, né? Ele é muito seletivo. Então, o Osildo, que é o nosso chefe da área, ele foi assim, um pneu jogado num lugar é um hotel cinco estrelas com mosquitos. Ele está aberto, limpinho e escurinho. Ele quer água limpa, um saco plástico no local escuro, que choveu e depositou água ali, é um local propício para ele colocar os ovos. Nós temos dados bastante interessantes hoje dos ICA vírus, que os estudos estão aí, que mostram. E nossa região ainda, ela não sofreu tanto, que nem já aconteceu em outras regiões do nosso país, em função de nós termos o inverno. No inverno, ele não prolifera. Mas, se você pegar um pneu jogado lá, e esse pneu for colocado ovos, e você secar ele, os ovos permanecem por um ano ali. É mesmo? Se nesse período de um ano chover, criou a temperatura ideal, o ovo pode eclodir. Então, é das pessoas levarem a sério. Vamos levar a sério essa situação. O Estado está criando uma força-tarefa, está havendo uma orientação do Estado para que os municípios não dêem férias agora para os agentes de saúde. Os agentes de saúde é aquela pessoa que está lá dentro das casas. Nós estamos fazendo um checklist do que tem que ser feito. Está sendo criada uma força-tarefa, está o Exército junto, a Defesa Civil junto. Mas o mais importante de tudo é a população. Se todas as pessoas se conscientizarem, se cada um fazer a sua parte, diminui o fardo para os outros carregar. Cada um fazer a sua parte. Ações individuais são fundamentais. Exatamente. Eu acho que quem está nos escutando, quando nós encerrar essa reportagem, vou repetir, faz uma varredura no seu pátio. Já foi encontrado o Zika vírus dentro de casa. As geladeiras, as mais modernas, elas têm um potinho que deposita água, água limpinha, bonitinha dentro de casa. Já foi encontrado o vírus em alguns locais dentro de casa. Então, façam a varredura em todos os cantos da sua casa. No coxinho, dá água do cachorro e do gatinho também, né? Também. Ele não pode ficar de um dia para o outro. Exato. Ele limpa todo dia, troca a água, porque ele precisa, no determinado período, para a postura dos ovos, esse ovo. Ele tem uma fase de ovo, da larvinha, para depois se transformar no mosquito. Então, nós não podemos deixar, tem que quebrar esse ciclo, para as coisas não acontecerem. Eu acredito que se a população toda se mobilizar, nós vamos conseguir, porque daqui a uns dias mais, nós vamos para o lado do inverno. Então, é essa a temporada, são esses meses críticos, agora, janeiro, fevereiro, março e abril. Eu acho que é a hora que todo mundo, nós temos que pegar junto. E se nós fazermos o dever de casa, nós vamos tirar o Aedes aegypti do nosso estado. Tá bom, então. Obrigada, Sérgio, pelas informações, pela participação mais uma vez conosco no NT Sul. E você que nos assiste agora, atendendo ao chamamento do coordenador regional de saúde, terminando o NT Sul, você está dispensado para fazer uma varredura no seu pátio, na sua casa, em frente à sua casa, enfim, com os vizinhos, conversa com os vizinhos, espalhe essa ideia de prevenir, de cuidar, eliminar qualquer foco possível do Aedes aegypti. Esse mosquito que está causando muito transtorno em todo o Brasil, em todo lugar onde ele chega, onde ele é encontrado. Então, prevenir é fundamental, esta é a hora, é a hora de agir, esta é a hora de combater. Daniel? E desde a semana passada, o NT Sul exibe uma série de reportagens sobre a vida no campo. Já mostramos um pouco da área rural de Porto Alegre, a criação de aves no Vale do Taquari, e hoje vamos mostrar um pouco da produção de uvas na Serra Gaúcha. Veja a reportagem. A família Biondo mora na localidade de São Gotardo, interior de Caxias do Sul. Na sua chácara, há plantações de ameixa e caque, cultivados há cerca de 15 anos. Mas a fruta que eles conhecem bem e cultivam naquelas terras desde gerações passadas é a uva. Seu Mário faz parte dos 1.800 produtores da fruta no município. O agricultor possui 3 hectares da comum e de mesa. Agora está em época de poda. Ele colhe aproximadamente 80 toneladas de uva. Mantém o que tem, porque não temos mais condições de investir mais na propriedade, por fim, de falta de mão de obra. A uva comum, produzida aqui nos parreirais do Seu Mário, é levada para as cantinas, onde lá são feitos sucos e vinho. Já a uva de mesa, essa que a gente vê toda coberta, é comercializada nos mercados. Só para se ter uma ideia, são cultivados em torno de 3.850 hectares de uva em Caxias do Sul. A produção no município é de 42 mil toneladas, entre uvas de mesa e uva para indústria, o que gera uma receita de 37 milhões de reais aos produtores, segundo a Emater. A uva é a principal atividade agrícola do município de Caxias do Sul, sendo que a maior parte das propriedades tem esse tipo de cultivo. Uma questão muito debatida e até preocupante para o futuro da agricultura é o êxodo rural. A maioria dos jovens que nascem no interior prefere buscar vida nova nas cidades, ao invés de seguir o trabalho dos pais nas plantações. Tiago, de 27 anos, ao contrário da irmã, decidiu continuar com o cultivo da uva do lado de Dona Vera e seu Mário. Eu acho que primeiro gostar de trabalhar aqui, né? E depois a estrutura que ele já me deixou, já tem montada aqui, daí tocar para frente isso que ele me deixou. E tu acha que a tua qualidade de vida é melhor por tu morar aqui no sítio e trabalhar com a agricultura? Eu acho até que sim, né? Porque estar trabalhando onde eu gosto também, né? Daí eu acho que já isso já é uma qualidade de vida bem melhor, né? E aqui o ambiente também é bom de trabalhar, né? Pensando no crescimento qualitativo dos parreirais, seu Mário investiu na estrutura das plantações e assim incentivou o filho a permanecer na agricultura. Eu sempre procurei assim, renovar e ir atrás de novas tecnologias, renovar por pensar por ele também, né? Que ele era jovem, para ver, para incentivar que ele ficasse na colônia. Se essa imigração do campo para a cidade continuar acontecendo, a produção de alimentos pode diminuir e, consequentemente, aumentar o preço no mercado. O agrônomo acredita que alguns incentivos podem ser feitos para reverter a intensidade com que o êxodo rural acontece. Eu acho que é incentivos, né? Por parte dos pais, para que os filhos continuem a produção, a propriedade, né? E também incentivos por parte do governo federal, né? Através de linhas específicas, qualificação dos jovens, né? Para que tornar a atividade agrícola mais atraente para os jovens, né? O Rio Grande do Sul é o principal produtor de uvas para processamento, representando em torno de 95% do total de uvas processadas no país. Muito legal. E na reportagem de amanhã, vamos exibir um pouquinho da produção leiteira do noroeste do Rio Grande do Sul, no município de Ijuí. Você não pode perder. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Lembrando que as nossas matérias, as reportagens, seguem repercutindo nas redes sociais. Facebook.com.br TV Cachoeira. Tudo de bom para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.